O Brilho de Fata Onde o amor vier Ninguém tem um papa Da alma da mulher Ninguém sabe com o coração Sem sangrar ao tentar Rebebrar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor no passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem no coração Não existe saudade mais cortante De que um grande amor ausente Leve o diamante Corta a ilusão da gente Toca a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E eu sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta No sembrante de mulher O passado de volta No sembrante de mulher Nur republic